Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Gridman Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Lembram de quando eu falei que não ia trazer Dark Magia Simpura pro canal? Pois é, continuando com a tradição de eu nunca cumprir nada que eu anunciei adiantadamente, tá aqui o bendito deck. Eu consegui montar uma versão do deck agressiva o suficiente pra me agradar e conseguir juntar alguns replays nos últimos dias. E como a semana tá absolutamente cheia e eu preciso subir um deck no canal, eu resolvi compilar o que eu tinha e gravar logo esse vídeo pra poder estudar. Porque eu tô gravando essa receita no mesmo dia que eu subi Lunalite no canal, só pra que saibam. Enfim, eu acho que gosto desse deck mais do que eu gosto de Blue Eyes, mas ainda assim é um deck que não faz muito o meu gosto. Especialmente porque ele é muito dependente de backroll e o pior de tudo, de traps. Você obrigatoriamente precisa esperar ao menos um turno pra se jogar com tudo pra cima do oponente. Porque com esse deck, se você não tiver Eternal Soul ou Magician Navigation, você não joga. Isso significa que esse deck é muito suscetível a perder se tomar um Twin Twister. Eu não sei porque a Konami resolveu dar esse estilo de jogo pro Dark Magician na The Dark Illusion, mas enfim. Eu esperava também que o filme viesse com algum suporte bom, mas quase nada dá pra se aproveitar de lá. A única coisa boa é a Choco Magician Girl mesmo, basicamente. E aquela spell que você paga mil e invoca um Dark Magician da mão do cemitério, mas eu não arrumei espaço pra ela aqui. Enfim, vamos à receita. Começando com o óbvio 3 Dark Magician. O deck roda completamente em torno de manipular essa carta. Seguindo com um Dark Magician of Chaos. Pessoalmente, ele não faz muita coisa pelo deck. A única utilidade real dele, ao meu ver, é o fato de que ele pode ser invocado durante a fase de batalha depois de você já ter atacado com o resto dos seus monstros usando aquela magia rápida lá. Como eu geralmente só invoco ele pra atacar diretamente e matar na hora, é a mesma coisa de ser um Vanilla pra mim. Continuando, 3 Magician of Black Illusion. Eu acho que dos retrens lançados nos boosters principais pros decks que receberam suporte de legado, esse deve ser o mais útil ao deck dele. Supreme BLS é ótimo, mas a Ritual Spell diminui muito a utilidade dele, então o deck roda melhor sem ele. Hakai Kano Skyter é um lixo. Red Eyes Black Flare Dragon é útil em alguns decks de Red Eyes, mas nem todos, especialmente por não ser um monstro normal no deck. E Dragon Spirit of White é uma ótima carta, mas na verdade ele é mais um bônus do que qualquer outra coisa. Ele não é uma carta vital no deck de Blue Eyes. Magician of Black Illusion, eu me atrevo a dizer que é. Ele conta como Dark Magician no campo. Infelizmente não conta na mão e nem no cemitério, então não dá pra usar com Eternal Soul nem com Magician Navigation. Mas dá pra ativar Dark Magic Attack, dá pra ativar T-Miles, dá pra banir uma carta com Dark Magic Circle, dá pra tributar com Dedication to Lighten Dark, mas enfim. Esse efeito é útil. E os outros mais ainda. Você pode invocá-lo da sua mão durante o turno do oponente caso você ative um efeito de magia ou armadilha. Como eu falei, esse deck é bem dependente de traps, então não é nem um pouco difícil você ativar um efeito mágico no turno do oponente e invocar a escadinha da sua mão. O segundo efeito é, uma vez, enquanto essa carta estiver virada pra cima no campo, se você ativa uma magia ou armadilha, você pode reviver um Dark Magician do cemitério. Isso comba que é uma maravilha com T-Miles e com Dedication to Lighten Darkness. Você ativa a spell, tira o Dark Magician do campo pra evocar o Dark Magician of Cards ou Dark Paladinho ou Amulet Dragon, e ativa o Magician of Black Illusion pra trazer o Dark Magician de volta. Ou seja, é de mock ou uma fusão praticamente sem custo. E ainda é um monstro de nível 7, então depois de usar esses efeitos, você pode sobrepô-lo com o Dark Magician ou mesmo com o outro Magician of Black Illusion, pra invocar a Ebon Illusion Magician, e aí isso aumenta bastante as chances de dar um ATK no oponente. Agora, antes que perguntem por que eu não uso uma rádio aqui. Porque eu não tenho hack de protagonista, uma carta que pra usar direito precisa ser puxada na hora certa, que se vier na sua mão inicial é praticamente morta, nem com a lure você pode usar. Você ainda pode usar com o T-Miles só. Sim, dá pra colocar ele no topo do deck se você revelar com o Dark Magic Circle. Só que a maioria das vezes que eu uso o Dark Magic Circle, eu não vou puxar a carta que eu deixei no topo do deck, porque eu vou em seguida buscar alguma coisa ou invocar alguma coisa do deck, então... Não. Eu fico feliz que essa carta exista, e não sei nem porquê, na verdade, mas eu não acho que seja uma boa carta pra usar. De nível 7, só os Dark Magician e Magician of Black Illusion já bastam. Seguindo, 2 Elemental Hero Prisma. Prisma era mais útil e usado a 3, em épocas em que Timaios era mais usado, e quando a gente não tinha muitas opções pra invocar o Dark Magician além de Eternal Soul. Então mandar o Dark Magician pro cemitério o mais rápido possível era a forma mais efetiva de usá-lo. Ainda tá aqui porque ele comba bem com o Sama Nemon. Continuando, 3 Choco Magician Girl, provavelmente a melhor coisa que saiu daquele filme pra esse tema. Uma vez por turno, você pode descartar um tipo mago e comprar uma carta. Bom, acelera o deck, e você pode jogar Dark Magician no cemitério pra reviver depois com Eternal Soul. O outro efeito é, quando essa carta for atacada, você pode reviver um mago no seu cemitério, e em seguida, você corta o ataque do monstro atacante pela metade, e ele é forçado a batalhar com o mago revivido. Sinceramente, esse efeito tá aí simplesmente porque seu oponente não ataque a menina, porque ninguém em sã consciência faria isso, a menos que tivessem com um monstro de mais de 5 mil em campo, ou com Utopia de Lightning que impede que o efeito dela ative, etc. Mas, como vocês podem ver no Grid 2, parece que tem muita gente que não tem a consciência sã, então... 2 Summoner Monkey. Ele é bem útil nesse deck, não só por ser um mago de trevas, você pode invocá-lo inclusive com Dark Reneal ou Magician Navigation, se achar útil, como também porque ele pode trazer Prisma ou Choco Magician Girl do seu deck pro campo. Chame Choco se você tiver com o Dark Magician na mão, e Prisma se não tiver. E aí, ative o efeito do monstro invocado, mande o Dark Magician pro cemitério, e sobrepõe os dois pra invocar Die Gusto Emerald, e aí você pode reviver o Dark Magician que você acabou de descartar. É um combo bem simples de fazer, e é útil no caso você não poder fazer jogadas mais explosivas por fazer Traps, por exemplo. 3 Magicians Rob. Quando essa carta é invocada por invocação normal, você pode adicionar um Spell Trap que inclua Dark Magician em seu texto e no seu deck pra sua mão. Dark Magic Circle, Eternal Soul, Magicians Navigate, Delication to Light and Darkness, Magic Spand, Illusion Magic, esse carinha busca tudo isso. Só não dá pra buscar o T-Miles, infelizmente. O segundo efeito é, durante o turno do seu oponente, se você ativar um efeito de Spell Trap enquanto essa carta tá no cemitério, você pode sacrificar um Mile e adicionar essa carta à sua mão. Isso é útil não só pra que você possa buscar outra carta no próximo turno, como pra colocar um Dark Magician no cemitério pra que você possa reviver com o Eternal Soul, e em condições ideais, banir outra carta do campo do seu oponente com Dark Magic Circle. Completando os monstros, 2 Max C pra adicionar na consistência do deck. Spells, 2 Allure of Darkness pra puxar, 1 T-Miles no Manaco. Eu não acho que T-Miles seja tão importante pro deck nos dias de hoje, mas também não acho que a gente precisa descartá-lo completamente, especialmente com o Magician of Black Illusion aqui. 2 Dark Magic Attack e 2 Twin Twisters pra limpar Back Row, lembrando que Dark Magic Attack é buscável não só pelo Magician's Rod, como também pela Eternal Soul, então não é muito difícil nesse deck que você enfrentar o oponente com a Back Row limpa. 1 Magic Spand, essa carta é uma Winmore, mais quickplays que ajudam a dar altercados são algo que me agrada. Essa carta acumula efeitos de acordo com o número de Dark Magician e Dark Magician Girl no campo e nos cemitérios. Com 1 ou mais, 1 Mago de Trevas no campo ganha 1000 de ataque até o final do turno. Com 2 ou mais, seu oponente não pode responder a suas spells e traps, e suas spells e traps não podem ser destruídas por efeitos do oponente até o final do turno. E com 3 ou mais, todos os seus Magos de Trevas não são afetados por efeitos do oponente até o final do turno. 1 Dedication Through Light and Darkness, você sacrifica um Dark Magician e invoca um Dark Magician of Chaos, da mão, deck ou cemitério. Simples e direto, buscável e habilita até casa. 2 Illusion Magic, Magia Rápida, você sacrifica um Mago e adiciona até 2 Dark Magician do seu deck ou cemitério à sua mão, e só pode ativar uma dessas por turno. É ótimo que você possa buscar do cemitério também, porque eu geralmente pego um do deck e um de lá. Eu gosto de deixar pelo menos 1 Dark Magician no deck para poder invocar com Ebon e 2 Magician. E sim, Ebon pode invocar da mão também, mas eu acho meio que um desperdício. Não sei nem se isso faz sentido matemático e provavelmente não faz, mas eu sou de humanas, então foda-se. Completando as spells, 3 Dark Magic Circle. Quando essa carta é ativada, você olha as 3 cartas do topo do seu deck, e se tiver um Dark Magician ou um Spell Trap que liste Dark Magician no seu texto, você pode pegar uma dessas cartas para sua mão e colocar o resto no topo do deck em qualquer ordem. Ou seja, é tipo um Pot of Duarte, mas você precisa ter hack de protagonista para adicionar algo à mão. Mas o efeito mais útil é, quando um Dark Magician for invocado para o seu campo enquanto essa carta estiver ativada, você pode escolher uma carta do seu oponente e baní-la. Não é muito difícil você invocar um Dark Magician turno após turno, então se você puder manter essa carta no campo, você vai conseguir uma bela vantagem de cartas. O problema é que cada um desses efeitos só pode ser usado uma vez por turno, incluindo o efeito de quando ela é ativada, então você só pode ativar um Dark Magician quando a sua mão por turno. Múltiplas cópias ficam mortas até os turnos seguintes, mas enfim. Traps, 3 Magicians Navigation. Essa carta é muito importante, especialmente porque ao contrário de Eternal Soul, não tem problema se ela tomar um tufão, desde que você possa responder ativando ela, né? Essa carta invoca um Dark Magician da sua mão, e então um Mago de Trevas de nível 7 ou menos do seu deck. Dois monstros de uma vez. Geralmente esse segundo monstro que você traz vai ser o Magician Black Lujan. E depois disso, se essa carta estiver no cemitério e você controlar um Dark Magician, você pode banir essa carta do seu cemitério e escolher uma Spell Trap virada para cima que o seu oponente controla, e ela tem os efeitos negados até o final do turno. É o efeito do Duket's Wolf Seyfried. Você não pode usar esse efeito no turno que essa carta é enviada ao cemitério, infelizmente, mas ainda assim é uma boa proteção, apesar de um pouco situacional. Uma Dark Renewal. Quando o seu oponente invoca um monstro, você pode enviar esse monstro e um Mago que você controla para o cemitério, e invocar um Mago de Trevas do seu deck ao cemitério. Parece uma ótima carta, mas eu uso uma cópia só porque pêndulos existem. Você não pode enviar um pêndulo do campo para o cemitério e ele vai para o deck adicional. Então a utilidade dessa carta é um pouco reduzida. Por fim, 3 de Eternal Soul. Ainda é o pão com a manteiga do deck, eu diria. Todos os seus Dark Magicians não são afetados por efeitos do oponente, e um aviso por turno, você pode invocar um Dark Magician da sua mão ao cemitério, ou adicionar um Dark Magic Atac ou Thousand Nights do seu deck à sua mão. Mas se essa carta deixar o campo, todos os seus monstros são destruídos. É útil, mas é uma faca de dois gumes, então tome cuidado quando usar. Deck Adicional. As duas fusões que você invoca com o Timaios, começando com o Amulet Dragon. Quando ele é invocado por invocação especial, você pode banir qualquer número de espéus do cemitério de qualquer duelista, e ele ganha 100 de ataque para cada espel banida. Ele provavelmente não vai ficar tão maior do que já é, mas 2.900 de ataque original já é bem altinha. E se ele for destruído, você pode reviver um mago do seu cemitério. Se for um Dark Magician, se você tiver Dark Magician Atac, já sabe, né? A outra é o clássico Dark Paladin. 500 de ataque para cada dragão no campo e no cemitério de qualquer duelista, ou seja, é a sua carta anti-blue eyes, basicamente. E ele pode negar a ativação de espéus por descartar uma carta da sua mão. É um custo bem pesado, eu diria, mas pode vir a calhar caso você consiga invocar ele cedo no duelo, usando um Prisma e o Timaios. Então, tá aí. Agora os Exis. Primeiro, 2 Ebon e Lugia Magician, que é o Boss do Deck Adicional. Você desassocia uma matéria e invoca o Dark Magician do seu deck. E uma vez por tudo, quando um Mago Vanilla declarar um ataque, você pode banir uma carta que seu oponente controla. E uma coisa que eu percebi, esse efeito também ativa caso um Mago Vanilla do oponente ataque, então fique esperto caso um dos jogadores consiga colocar esse cara no campo numa miro match. O resto são basicamente genéricos que eu invoco muito raramente. Um Fleury Metal Dragon, um Big Eye, uma Trinca de Utopia, um Trapize Magician, um Castel, dois Daeguston Emerald, esse sim eu invoco com mais frequência, porque não só eu posso reciclar meus monstros, como também eu posso reviver o Dark Magician do Cemitério, um Gagagaboy, e um Phantom Knight Break Sword. E esse foi o deck. Agora eu já trouxe para o canal todos os decks que receberam suporte de legado nos buchas principais. Ainda faltam coisas como o Toon, o Gadget e similares, que vieram recebendo suporte em outros produtos e coleções, mas eventualmente eles vão vir parar no canal também. E eu também quero atualizar o deck de Buster Blader, então fiquem no aguardo. E como eu já anunciei, mês que vem vai ser um mês temático outra vez, como foi dezembro passado e abril. Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido e... Tanendo.